A ideia hoje é a gente evoluir uma Ferrari, pessoal, mas não uma Ferrari qualquer, a gente vai começar com uma Ferrari, ok, e vamos transformá-la numa super Ferrari no valor de 100 milhões de dólares. Qualquer vídeo de carro, eu sei que vocês curtem muito, ó, estrala aí dando like aí e bora. Fala, guys, bem-vindos, estamos aqui agora em um encontro de carro, dá uma olhada nas máquinas que tem aqui, cara. Tem Porsche, Ferrari, Lamborghini, Bugatti, tudo que vocês imaginam, e tá rolando umas vendas de carro, inclusive a nossa missão é comprar um carro. E olha só o que eu encontrei aqui, véi, o que é o meu sonho, né, uma Ferrari, uma F8, a mesma do que aquele cara lá que eu fiz o react e tal, que ele destruiu. Ele pegou uma Ferrari dessa aqui, ele destruiu, pegou fogo, nossa senhora, aconteceu tanta coisa. E, ó, essa daqui é a máquina que eu quero comprar. É, meus queridos, é os caras aqui, ó, dois Enzo, engomadinho, gravatinha. Esse cara tá aqui, ó, ganhou do papai, né? Ô, meu querido, tudo bom? Você não tem pretensão aí de vender essa máquina? Eu estava pensando nisso, meu pai me deu este carro, só que assim, eu estou sem dinheiro pra curtir umas festinhas, levar umas gatinhas pra um rolê, sabe? Entendi, é, você levar elas pro rolê? É, é claro, elas vão pirar. O que que você acha de dar o dinheirinho pra você ter essa grana aí pra levar as gatinhas pro rolê? Então, eu vou fazer um preço pra vender agora, 80 mil dólares. 80 mil dólares uma Ferrari tributo? Tá caro. Então eu faço por 60. Negócio fechado, irmão. Caraca, pessoal, eu comprei uma Ferrari F8 tributo por 60 mil dólares. Esse carro aqui deve valer o quê? Uns 500 mil dólares? Fácil. No Brasil custa uns 5 bilhões de reais. Tá maluco, cara? Comprei do Enzo ali, que vai levar as gatinhas agora pra muito rolê com 60 mil dólares, né? Eu acho que era melhor ficar com a Ferrari, mas tá bom. Bom, vou fazer o seguinte, véi. Eu vou levar lá pro nosso amigo Joaquim pra ele dar uma reformada nesse carro e ver o que ele consegue customizar e, principalmente, trocar a cor, né? Botar um vermelho Scorpion. Cara, eu não consigo parar de apreciar essa obra de arte, mano. Que coisa maravilhosa. Deixa eu ver aqui, ó. O Joaquim já tá aqui esperando. Fala, Joaquim. Opa, se assustou, cara? Não tem como não se assustar, né? Uma baita máquina. Pô, parabéns, Franklin. Arrasou, hein? Pois é, Joaquim. Mas eu queria transformar isso aqui numa baita máquina. A Ferrari mais valiosa do mundo. A mais cara, rápida, bonita, extravagante. O que você acha que dá pra gente fazer, véi? Ah, dá pra fazer alguma coisa. Só que vai te custar 100 mil dólares de mão de obra. E eu vou precisar de umas peças. Caraca, Joaquim. Pegou pesado aí na mão de obra, hein, mano? 100 mil dólares? Tá, beleza. A gente tem negócio. E essas peças aí, onde é que eu vou conseguir? Beleza, Franklin. Vou mandar pra você, então, as localizações. Negócio fechado, então. Ai, Ferraris, ia ser linda. Uma FD8 tributo aí, maravilhosa. Mas eu vou te transformar numa máquina aí que vai parar todas as ruas. A nossa primeira missão pra costurar a Ferrari de milhões é o seguinte, guys. Aqui em cima a gente tem um drone que vai ser descaregado, vendido pra alguém. Só que a gente vai pegar ele rapidinho pra nós. Eu vou atirar aqui, ó, na corda pra ele cair. Vamos lá. Aí, ó, boa. Caiu. Caramba, não explode. Boa. Deu bom, deu bom, deu bom. Com esse drone aqui, a gente vai perseguir uma Ferrari de milhões que tem por aí. Bora, dronezinho. Vamos meter o pé daqui, cara. Ai, meu Deus. Sério, se demora. Nossa, a roda veio um pouquinho quebrada, né? Eu acho que o impacto deu uma pequena destruída. Caraca, que drone doido. Tá, deu bom, deu bom. Ele tem mísseis? Tá, ele tem mísseis. Que parada bizarra. Será que dá pra passar aqui? Não dá, não. Passar debaixo da ponte aqui, ó. Apagar de gatão. Ah, vem com o Scorpion. Ó, esse drone aqui, ele tem uma tecnologia que o cara que comprou, ele falou, ah, eu quero saber sempre a localização de todos os meus carros. Daí ia ficar esse drone vigiando os carros dele e tal. Só que como a gente pegou o drone antes, a gente tem localização de todos os carros dele. A gente tem um carro raro aqui próximo. E, galera, quanto mais próximo a gente tá aqui da Ferrari, mais barulho vai fazendo a nossa sonda sonar, por exemplo, tá marcando aqui no meu mapa, né? Ferrari tá por aqui. Ó, dá pra ver ali o vermelhão passando. Tá maluco, moleque? Possivelmente ele vai passar debaixo dessa ponte aqui, então eu vou ficar esperando. Vamos ficar perseguindo essa Ferrari e ver onde é que ela vai parar. Ó, tá passando aqui debaixo do túnel. Acho que ela vai sair aqui. Ah, encontrei. Nossa, dá pra lançar um míssel nela se eu quiser. Melhor não, né? Porque eu não quero essa Ferrari destruída. Simbora, guys. Opa! Vamos só acompanhando e seguindo e vendo onde é que ela vai parar. Pessoal, a Ferrari entrou dentro dessa mansão. Vamos fazer o seguinte, vamos pousar aqui. Eita, pouso de qualidade. Vamos ligar o nosso drone agora pra gente dar uma olhada no que que a gente tem dentro dessa mansão. Não sei se tem muita segurança e tal. Ó, já encontrei um aqui na frente. Tá com uma metralhadora e a Ferrari, ela tá bem aqui, pessoal. Eu não conheço o modelo dessa Ferrari, mas ela parece uma Ferrari Enzo, né? Vai ser muito útil pra nossa transformação. Você tá maluco, cara? Vamos fazer o seguinte, vamos entrar no modo furtivo dessa casa, pegar a Ferrari e meter o pé. Psss, gente, fica um silêncio aí, não fala nada. Vamos ficar todo mundo quietinho, hein? Estamos entrando na mansão do bilionário, que tem drone, tem super carro, tem tudo. Caraca, aqui tem um mini-golf. Que da hora, velho. Que casa bizarra. Olha essa potezinha aqui com os peixinhos embaixo. Isso aqui é uma casa dos sonhos, né? Nossa senhora, olha o quanto segura você tem ali. Você tá doido, doido. Tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou... Será que essa porta aqui tá aberta? Tá, tá aberta. Vamos por dentro da casa mesmo. Acho que vai ser um pouquinho mais fácil. Tem ninguém dentro da casa, cara. Deu bom, deu bom. Essa daqui é a Ferrari, velho. Caramba, eu não conheço esse modelo mesmo. Parece muito uma Ferrari Enzo, mas é uma FXXK. Que doideira. Bora, 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 bora. Nossa, olha o interior dessa máquina. Deve ter o quê? Uns 800 cavalos, chegar em 300 km por hora rapidinho. Ai, ai, ai. Eu acho que os seguranças perceberam. Nossa, atiraram na minha Ferrari. Não, 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 não. Quase deu ruim. Quase eu caí da valeta. Esse carro aqui é igual o gaita, mano. Só toca quem sabe. E eu, pelo menos, não sei muito. Bom, vamos levar ela para o Joaquim e ver se o Martelinho de Ouro vai resolver essa destruição que eu causei. Caraca, velho. O carro está sem controle de tração, está sem nada. Isso aqui é igual a moto Viúva Negra. Um perigo. Olha, eu acelero aqui. Distraciona muito fácil, velho. Mas vamos ver a velocidade máxima dessa máquina, pessoal. Bora acelerar aqui na BR. Já está em 200 km por hora. Deve estar a chegar com ela em 300. Será que dá? Eita. No drift. Ai, tá. NPC safado. Olha, 250 km por hora, mas vai vir uma curva aqui. Ou eu freio ou eu me quebro. Ah, eu preferi arriscar. Não freio em nada, não. É, a velocidade máxima desse carro deve ser, tipo, 300 por hora e tal. A gente vai ter que aproveitar só o motor dela, né? Porque a carcaça eu já estou destruindo tudo. Guys, vamos ver agora a primeira transformação. O Joaquim já chamou aqui os seus parceiros. Eu paguei 100 mil dólares por essa mão de obra. São quatro pessoas. Cada um vai ganhar aí, ó, 20 mil dólares. Tá maluco? Mas, ó, vai ser a junção, então, da Ferrari F8 Tributo junto com essa FXXK. Eu não faço ideia do que que é. Mas, com certeza, vai ter uma junção aqui muito interessante. Imagina, duas super máquinas, dois motores. Rapaz. Bom, eu quero ver o que vai sair dessa brincadeira. O pessoal está martelando aqui o céu. O outro aqui, ó, está, sei lá, consertando não sei o que. Que está tudo no modo invisível. Eita, olha só. Nossa, olha a máquina que gerou isso. Caraca, guys. Olha o escapamento e o símbolo usando a Ferrari. E a interna desse carro. A interna é simples. Não tem ar-condicionado, tem nada. É um veículo leve para a super velocidade. E olha aqui, ó, para a aerodinâmica. Quando a gente freia, ele levanta meio que um spoiler aqui. O spoiler traseiro, ele levanta. E aqui em cima no teto também. Que bizarro. E quando a gente faz curva, ele também levanta para auxiliar na curva. Caraca, mano. Tá, gostei dessa máquina, pessoal. Eu só não entendi muito o retrovisor. É o retrovisor que fica, tipo, no teto. Como é que eu olho esse retrovisor no teto? Qual que é a nota que vocês dão para essa Ferrari aqui, pessoal? Comenta aí. Bom, essa aqui não é nem a última transformação ainda. A gente tem que achar mais outros carros raros para o Joaquim fazer a última transformação. A mais top de todas para a gente parar a rua. Que com uma Ferrari de 100 milhões, não vai ter uma pessoa que não vai olhar. Bom, a gente tem que ir lá na base militar agora. Porque a nossa próxima Ferrari está lá, pessoal. A gente vai invadir a base militar do GTA para pegar um carro. Tipo assim, isso é normal. A gente sempre faz isso daí no GTA e tal. Só que geralmente o carro que a gente vai ou o carro que a gente pega lá acaba explodindo, né? Porque é cheio de tanque de guerra e tal. Então, assim, vai ser complicadíssimo da gente entrar na base militar e conseguir sair com o carro inteiro. O comandante Dutra vai ficar boladão sabendo que a gente vai invadir a base militar deles. Ai, caramba. Bora. Entramos aqui, guys. Vamos tentar eliminar o máximo possível de soldado. Ai, caramba. Deu uma pequena travada. É, começaram a lançar mísseis. Ai, droga. Ainda bem que o drone aguenta bastante bala. Eu vou abandonar esse drone, mano. Já vou cair direto onde é que está a Ferrari. Já localizei ela aqui. Ela está nesse círculo azul. Deve estar dentro de um desses hangares. Bora, 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 bora. Tá, pila. Vocês viram a RPG voando ali? Você está maluco, mano. Bora, freaky. Caramba. Paraquedas aí, ó. Blindado. Nossa senhora. Uma Ferrari de ouro com um tanque em cima. Que bagulho bizarro, mano. Sai da frente, gurizada. Ai, RPG é sacanagem. Caramba, o cara está mirando. Ainda bem que ele é ruim de mira. Bora. Esse tanquinho aqui não era para atirar. Não era para me ajudar, não. Eu vi se ele não quer me ajudar muito, pessoal. Sai, 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 sai. Vamos saltar aqui. Eu espero que dê. Uh, uh, uh. Ai, os carros são com umas lanchas. Deu bom? Ferrari aqui, ó. Off-load total. Deu tudo certo, pessoal. Conseguimos fugir de dentro da base militar com uma super Ferrari, mano. Você está maluco? Olha esse carro aqui, que doido. Eu nunca vi essa Ferrari também. Deve ser alguma concept, algum modelo aí que não foi lançado. Mas é mais uma aí que eu nunca tinha visto na minha vida. Rufem os tambores, porque essa daqui é a última transformação. A Ferrari de 100 milhões de dólares está vindo, juntando várias Ferraris para transformar em uma só. Eita, prela. É essa daqui. A Ferrari de 100 milhões. Caraca, mano. Que bagulho bizarro, guys. O tamanho da traseira dela. Deve ter o quê? Quatro motores? Juntou tanta Ferrari. Que doido, véi. Eu confesso que eu ainda assim acho a F8 tributa a mais bonita, porque eu sou apaixonado daquele carro. Mas não tem como dizer que isso aqui não é maravilhoso. Na real, é maravilhoso. É diferenciado. Tem duas turbinas de avião aqui atrás. Pô, é para ser um carro que corre bastante, né? Vamos testar isso daí? Vamos ver se o Joaquim fez um bom trabalho. Acelerar essa máquina. 3, 2, 1, vai. Já estamos aqui em... Que isso? 200 km por hora. Caraca, será que no final da reta a gente chega em 400? 350 e 400 km por hora. Caraca, moleque. Faz curva bem esse carro. O Joaquim instalou um nitro também. Vamos ativar o nitro dessa máquina. Nossa. Caramba, agora sim. Chegou em 400. Muito mais rápido. 530 km por hora. E o freio dela é bom, hein? Vamos tentar frear com ela a 490 para ver o que acontece. Será que demora muito para frear? Bora, freiei. E olha só que absurdo, velho. Esse carro é muito ignorante. Bom, é isso daqui então, guys. É ferrado de 100 milhões de reais. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Deixa o like aí. Se inscreve no canal. Um beijo. Até o próximo. Tchau, tchau.